Olá pessoal, então vocês souberam que o Léo esteve a tocar num espetáculo no Festival Português de Montreal com o meu sobrinho, o meu sobrinho cantou duas canções e o Léo tocou violão, guitarra com ele, então eu tive vários pedidos para, portanto várias pessoas a pedirem-me para postar no YouTube o vídeo completo das canções, então aqui vai, espero que gostem. O que foi? Matheu, você está pronta? Isso é para o Instagram? É para onde eu quiser! Ok! Pessoal, viemos aqui ver o Léo a cantar, ele vai tocar guitarra, violão, porque o meu sobrinho vai cantar, mas está uma chuva horrível! Olha a condição! O Léo está ali enquanto o chão ensaiar, mas está a chover bastante, o chão vai começar daqui a uma hora e como está a chover muito, está vazio ainda! Meu Deus! Meu Deus! Literalmente entrou água! Tira o pé do chão! Tira o pé do chão! Tira o pé do chão! Ela移ou muito! Estou! Todos belas depois vocês? Muito bem! O pé! Estão no Paralgo! Você é o outro somente waiting for me Cause we were just kids and we fell in love Not knowing what it was I would not give you a little star But darling, just kiss me slow You're all I own And in your eyes you hold to mine And baby, I'm dustin' in the dark You've been seen by yours Never put on your glass I'm listening to your favorite song And you said you loved the best I whisper underneath my pen that you heard But in you, I haven't been tonight Well, I found a room that I was stronger than anyone I know Sure shares my dreams, I hope it's something I'll share a home Well, I found a love That carry more than just my secrets That carry love, that carry children of our love Cause we are still kids, but we're so in love And fighting the legends so lost I know I'll be alright And this time Darling, darling, just hold my hand I'm not gonna be your man I see my future in your eyes And baby, I'm dustin' in the dark And you miss me with my heart And you miss me with my heart Bare put on my grass And I'm listening to your favorite song And I'm feeling for what I see And now I know I am an angel And you guys in the dark And I know I am an angel Feliz Anaheim Feliz Anaheim Feliz Anaheim Esses insustintes e Clubs de Montreal É muito feliz Me desculpe ter aqui desse jeito Me perdoa de praje de maluquê Da camisa larga, é boné pra trás Também na hora da trepela Que o senhor acostuma a assistir Que eu não dorme direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala É que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa namorar a sua filha O pai me diz que vai dar ousadia A salitina é o que segue no céu Dona Maria, deixa namorar a sua filha O pai me diz que vai dar ousadia A salitina é o que segue no céu Que Deus pintou a jogo fora o pincel Me desculpe ter aqui desse jeito Me perdoa de praje de maluquê E a camisa larga, é boné pra trás Não vem na hora da trepela Que a senhora gosta Nas faixas dias que eu não dorme direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa namorar a sua filha O pai me diz que vai dar ousadia Essa menina é o desenho do céu Dona Maria, deixa namorar a sua filha O pai me diz que vai dar ousadia Essa menina é o desenho do céu Que Deus pintou a jogo fora o pincel Volta pra casa o pincel Dona Maria, deixa namorar a sua filha Vai me desculpar na rosa minha Essa menina é o desenho do céu Oh, Dona Maria, deixa namorar a sua filha Vai me desculpar na rosa minha Essa menina é o desenho do céu Que Deus pintou a jogo fora o pincel Oh, Maria, deixa namorar a sua filha Muito bem Muito bem, Matthew Como é que se chama essa menina A filha da Dona Maria? É um segredo, é um segredo Muito bem, que talento E quando tu cantas e a água está fria, está morno, está quente? Quente, quente, quente A água quente Portanto, eu acho que estamos melhor quando está quente Sim É só no ducho, no banho ou outros lados, em casa? Ah, em casa E a namorada está aqui ou ainda não? Está em Portugal Não, porque a Dona Maria não deixa A Dona Maria não deixa Ficamos todos molhados Ficamos todos molhados Estou a ver o comigo, mas vou comer o Bitoque Eu e a minha mãe, o meu padrasto, a minha irmã, o meu cunhado E o meu sobrinho, a minha sobrinha e os amigos deles Mas como éramos muitos, eu e o Del viemos para uma menzinha Só nós dois Que romântico, uma menzinha pequenina Só para nós Se gostaram, não esqueçam de deixar o like, de compartilhar E de se inscrever no nosso canal Tchau Tchau